João, a vida, as coisas da vida, a gente tende a tratar ou tende a dar poesia para algumas coisas, que eu acho absolutamente interessante. Nessa mesma temporada eu conversei com o Leandro Karnal e ele contou uma coisa, ele passou pelo fato, ele passou assim pelo fato e eu fui um péssimo ouvidor, porque eu não pedi para ele parar ali. Ele relatou que o filho do Contardo Caligares, o Contardo Caligares faleceu agora há pouco tempo, que o filho estava no momento derradeiro e que o Contardo falou para ele assim, vamos ver se eu estou à altura desse momento. O momento era a morte. E aí eu perguntei para o Karnal, ele responde isso, começa falando sobre esse caso que ele ouviu, porque eu perguntei para ele se a vida dele, se ele já podia descansar em paz, se ele ia pensar em alguma coisa, passar um filme, criar algum tipo de ficção para o momento derradeiro. Porque eu já havia conversado com o Leandro Karnal sobre se Deus existia. E ele disse que não existe e ficou durante uma hora explicando o porquê. João Batista Natalha, mudou algumas coisas na vida? As coisas simples da vida fazem? Parecem ter mais sentido? Algo está diferente antes desse processo no hospital de 21 dias para ti? Elas ganham uma outra dimensão. A bem da verdade, o tempo de hospital não foram 21 dias, 21 dias foi o coma da entubação. No total foram 63 dias. O que eu posso dizer para você é o seguinte, durante o meu despertar, e é um fato que eu cito no texto que eu publiquei na Folha de São Paulo, eu vivi a Sexta-feira Santa. E na Sexta-feira Santa, a Rádio Cultura FM, que é uma rádio que toca apenas música de concerto, se propôs a fazer a retransmissão da Paixão Segundo São Mateus do Barco. É uma obra que eu, com certeza, já ouvi mais de uma centena de vezes. Eu a conheço de cor. De trás para frente e de frente para trás. Quando eu ouvi a Paixão Segundo São Mateus, eu tive uma crise de choro. Por que eu tive essa crise de choro? Porque dessa vez foi a primeira vez que eu estava vivo para ouvir a Paixão Segundo São Mateus. Eu poderia não estar aqui para ouvir a Paixão Segundo São Mateus. Então, a Paixão Segundo São Mateus foi o imenso de um presente que o repertório da música de concerto me ofereceu para que eu ficasse de bem com a vida. Então, não foi simplesmente uma relação com o belo. Foi o belo que eu estou aqui presenciando pela primeira vez como um sobrevivente. Eu poderia não estar aqui para esse sobrevivente. Eu tentei refazer a experiência com uma outra peça do repertório da música de concerto, extremamente bonita, que é o primeiro cesteto de cordas do Brahms. Seis instrumentos de corda. E eu pedi para que minha mulher procurasse no celular para que a gente ouvisse juntos. Eu chorei novamente. Eu chorei novamente quando comecei a ouvir marchinhas de carnaval da década de 20, que eu conheço bem e das quais eu gosto demais. Como, por exemplo, o balancê do Braguinha, que muita gente no Brasil acredita ter sido gravada pela primeira vez na década de 80. Não é. É uma coisa que foi feita pela Carmen Miranda, em 1929. É uma peça preciosa. Era uma espécie, digamos, de prova de nacionalidade que eu estava recebendo. Então, o samba de carnaval, marchinha de carnaval do Braguinha, ela tinha um peso sentimental muito diferente da maneira pela qual eu a ouvia antes. Por quê? Porque eu estava vivo para ouvir essa marchinha. Eu havia sobrevivido à Covid para ouvir essa marchinha. Eu posso dizer a mesma coisa em relação a poemas que depois eu li, a romances que eu estou lendo. Eu tinha, por exemplo, deixado na minha cabeceira aqui em casa um dos últimos romances do Mario Vargas Rosa, que é um dos maiores textos do século XXI. Ele, Vargas Rosa, Prêmio Nobel. Eu retomei o livro, retomei o livro do começo, como ouvido com a qualidade daquela prosa. Os poemas também. Pegar o Paulo Leminski, pegar o T.S. Eliot, pouco importa. Não é o mesmo poema de antes. É um poema renovado. É um poema com perfume de vida. E esse perfume de vida era alguma coisa que me abastecia espiritualmente. Não é uma questão, digamos, de acreditar em Deus ou de não acreditar em Deus. É a questão de ter uma dimensão de que eu era um sobrevivente. E, como sobrevivente, eu precisava ter um olhar muito mais feliz, muito mais otimista em relação às coisas. Veja que é uma coisa muito curiosa, porque, por exemplo, um dos meus amigos falou assim, como é que você pode estar feliz com a crise da Covid e com a maneira pela qual o governo vem conduzindo a epidemia? Eu acho que esse governo é lamentável em todos os sentidos. Mas eu não quero criticar o governo. Eu quero simplesmente elogiar a maneira pela qual eu fui tratado dentro do hospital. E eu sobrevivi à Covid. Não foi o governo que fez com que eu sobrevivesse à Covid. Se o governo tivesse sido correto, é muito provável que, em lugar de 400 mil mortos, nós tivéssemos só 300 mil mortos. Ou seja, 100 mil brasileiros poderiam estar dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo. poderiam ter sobrevivido à Covid. E eles morreram, estão mortos, estão integrados. O que é uma tragédia. Você não pode perder 100 mil pessoas a mais. Então, isso é absolutamente lamentável. Mas o que eu estou vivendo é um outro plano. É o plano da minha felicidade de estar nesse grupo de sobreviventes. Os sobreviventes precisam estar felizes. Ah, mas tem sobreviventes que entram em depressão, apesar de terem sobrevivido. Paciência. Superem essa depressão. Fiquem felizes. Regozijem-se. Como diria o imperativo bíblico. Regozijem-se porque você está vivo. Porque você pode ter contato com grandes pintores, com grandes escultores, contato auditivo com grandes sinfonistas, com grandes compositores de ópera. Você pode ter contato visual com grandes objetos da literatura. Existem bibliotecas maravilhosas para serem consumidas. Eu não vou ter tempo de consumi-las, porque, digamos, eu já sou um homem maduro. Eu precisaria, digamos, viver mais uns 150 anos para ler o básico da literatura. Mesmo assim, uma parte pequena desse básico da literatura, uns 500 ou 600 romances, eu já li. Eu quero ler tudo de novo. Eu quero ter um contato de prazer com todos esses textos. Mas não vai ser como o primeiro contato. Ou seja, o contato do primeiro conhecimento. Vai ser um contato de reencontro. E esse reencontro vem carregado de uma carga de felicidade porque eu estou vivo. Eu poderia não estar aqui para fazer isso. Você falou, por exemplo, do contato, que foi uma pessoa extremamente importante para mim, em várias etapas. Pequeno detalhe. Ele era um jovem psicanalista e nós somos colegas de um seminário na França, por volta de 1975, 1976. Então, eu o conhecia como jovem psicanalista naquela época e tinha uma profunda admiração por ele. E continuei tendo uma profunda admiração por ele por intermédio daquilo que ele escreveu como psicanalista e daquilo que ele escreveu como romancista. Contado é um grande romancista. Quando ele morreu, eu fiquei de luto. Eu estava no hospital. Eu falei, se o contato tivesse sobrevivido a essa crise, ele estaria provavelmente tão feliz quanto eu estou. E não apenas feliz, mas com uma capacidade muito mais sofisticada do que a minha tinha para teorizar sobre a felicidade. A felicidade é uma coisa muito séria. A felicidade é uma coisa que as pessoas sentem como se fosse uma espécie de brisa que passa movida pela natureza. Não é verdade. A felicidade é alguma coisa que a gente conquista para chamá-la de felicidade, para pegá-la nas mãos e dizer, meu Deus, eu estou tocando alguma coisa preciosa. E essa coisa preciosa, para mim, o que é? É a minha vida. É o fato de continuar sendo o pai de um garoto de 11 anos, continuar sendo o pai de um outro garoto que está com 35, continuar sendo o marido de uma mulher maravilhosa que tomou conta de tudo e que agora ajuda a tomar conta de mim. Eu que virei provisoriamente cadeirante só por mais dois ou três meses, porque eu já estou reaprendendo a andar. Eu estou infeliz pelo fato de não estar andando? Não! Eu estou vivo e estou conseguindo reaprender a andar. Isso é muito bom. Eu não estou infeliz pelo fato de não poder andar. Eu estou feliz pelo fato de estar conseguindo repor a minha massa muscular por intermédio de exercícios, da fisioterapia, para voltar a andar. Hoje, minha mulher perguntou qual foi a evolução da tua sessão de fisioterapia. Eu respondi, eu dei cinco passos à direita, cinco passos à esquerda e cinco passos para frente. Gente, todo mundo faz isso de qualquer maneira, até para dançar o tchá-tchá-tchá. Entende? Mas eu consegui fazer isso como exercício. E vocês não fazem ideia do tamanho da minha felicidade. Com o andador, entende? Dando passos para lá, dando passos para cá, dando passos para cima. É um embrião de conseguir correr a corrida de São Silvestre no final do ano. Se eu fosse corredor profissional, eu iria. se eu fosse corredor. Tchau, tchau.